Em uma série de videoconferências com deputados, líderes de entidades empresariais e com a imprensa, o governo do estado detalhou projetos de modernização da gestão, equilíbrio fiscal e privatizações e concessões que fazem parte da reforma RS 2020. O primeiro detalhamento foi sobre o leilão da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, a CED. O edital deve ser publicado no início de dezembro e o leilão está previsto para fevereiro de 2021. Estamos tratando com prioridade da CED distribuidora porque ela tem uma concessão para a prestação desse serviço de distribuição de energia elétrica e sem conseguir cumprir as metas estabelecidas em contrato, o governo federal pode caçar esta concessão conferida para a empresa. E aí, na hipótese de perder a concessão, o estado ficaria com a empresa, a CED distribuidora, com todo o passivo, que ele tem trabalhista, passivos de ICMS, entre outros problemas, e sem ter mais a prestação do serviço, então o estado teria que arcar com todos esses custos. A CED tem um valor de R$ 3,6 bilhões, mas, segundo os estudos, o passivo acumulado já soma cerca de R$ 7 bilhões entre dívidas de ICMS, custos previdenciários e passivos trabalhistas. Com a privatização, o estado passará a receber o ICMS da empresa em dia. Passará também a receber o passivo de R$ 1,6 bilhão de ICMS, que vai ser parcelado pela empresa adquirente, pago para o estado, ou seja, não se perdem esses valores e também se viabiliza um investimento importante no setor energético para o estado. Também foram detalhados nas reuniões os 11 projetos encaminhados à Assembleia Legislativa para simplificar e modernizar o sistema tributário e para evitar o colapso das contas do estado e dos municípios com a projeção de perda de quase R$ 3 bilhões em ICMS a partir do ano que vem. Uma das medidas propostas foi a prorrogação das alíquotas majoradas de 30% dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações por mais quatro anos e da alíquota modal de 18% por apenas mais um ano. Ou seja, já no último ano do nosso governo será reduzida para os 17% originais, ajudando também a nossa economia. Mas mais do que isso, já no ano que vem, reduzindo a alíquota de ICMS para compras internas de 18% para 12% e reduzindo também, aliás, acabando com a DFAO, reduzindo o imposto para quando se compra de fora do estado. Isso também ajuda a nossa economia a rodar melhor, entre outras ações que estão previstas em modernização, desburocratização e melhor relação do contribuinte com a receita do estado, ajudando o estado a manter a arrecadação para prestar serviços à população, mas fazendo isso de um jeito mais moderno e ajudando também a nossa economia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto